Vem comigo o recado do telespectador DDD3399111443. Enche o telão aqui, ó. Alô, Valber. Alô, Valber. Feriado. Empresta o telefone aqui. Agora, quando falar da mensagem, eu vou ligar pro Valber pra avisar. Vou, tô falando sério. Vou ligar pra ele aqui, ó. Valber. Valber. Da TV. Atende aí, Valber. O Valber vai começar a mensagem. Alô, Valber. Atende aí. Vai começar a mensagem aqui no Balan Geral, Valber. Obrigado. Agora sim. Alô, Valber. Oi, Nico. Eu te amo. Uh! Isso que é frase de ouvir. Fala bem alto, que eu não escutei. Fala. Oi, Nico. Eu te amo. Fala também, Lamone. Oi, Nico. Eu te amo. Ô, Valber, você me ama? Agora não, né? Oi, Nico. Oi, Nico. Eu te amo. Te assisto todos os dias. Manda um abraço pra minha família. Sou pérola. Pérola. Parece o Hulk, rapaz. Hulk, Hulk, Hulk. Parece, não? Parece, sim. Onde é isso, hein, Lamone? Lá no Beto Carreiro World. É. Aí fiz propaganda pro Zequinha, Beto Carreiro. Você manda um negócio pra mim aí. Boa tarde, Nico. Adoramos o seu programa. Meu e minha família, adoramos você. Você anota mil. Ô, Cristina, um beijo pra vocês. Bom feriado pra vocês aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário do meu sobrinho Wesley. Parabéns, meu lindo sobrinho. Que as alegrias e as bênçãos de Deus sejam uma constante na sua vida. Que ele continue iluminando a sua vida em todos os momentos. Que Deus te proteja sempre. E que seu aniversário seja repleto de felicidade. Titia te ama muito. Santana do Paraíso, bairro Cidade Nova. Jaqueline, um beijo para o sobrinho Wesley. Wesley, é Wesley, essa tia sua é bem também, né? Tudo é ele. Será que ela tem outro sobrinho na harmonia? Só o Wesley que presta. Ela tem outro sobrinho? Se ela tiver, tá lascada. Aniversário do outro. A tua tia Jaqueline, aniversário dos outros sobrinhos. Eu quero ver, hein? Próxima. Oi para o melhor apresentador da TV brasileira. Que Faustão, rapaz. Fala comigo lá, ó. Que bom ter você aqui hoje, alegrando o nosso feriado. Ah, tô aqui todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Faça chuva, faça sol, granizo, ventania, tempestade. Estamos no ar. Feriado ou não? Sábado e domingo, não. Aí não tem jeito. O povo tem que descansar um pouquinho de mim, né? É, ela. Ó, não sei o quê, não sei o quê. Oi para o melhor apresentador da TV brasileira. Que bom ter você aqui, alegrando o nosso feriado. Nico, oi. Queria que mandasse um abraço pra mim. Mando. Sou sua fã de carteirinha. Eliane Figueiredo. Olha o abraço da Eliane aqui, ó. Que nem eu aprendi com o Botino aí. Aí, Eliane. Receba esse abraço aí. Que, rapaz. Que elegante. Um abraço especial pra você e toda a sua equipe. A Eliane de Teó. Parabéns pela audiência. Também, vindo de você, não podíamos esperar menos. Eliane, beijo pro C e pra tchau, tchau. Próxima. Oi, Nico. Aqui é a Márcia do Jardim do Trevo. Viu lá o trevinho que ela colocou lá? Ela colocou o trevinho lá. Manda um abraço pra minha tia Lia, que está ligadinha aqui comigo, assistindo o seu programa Melhor do Brasil. Márcia, beijo pra você. Beijo pra tia Lia. Falando em Lia, tem a Lia também do Fraternidade. Lia, você me abandonou, Lia. Manda um oi no zap pra mim, filha. Boa tarde, Nico. Que homem. Vem com a gente. O BG está no ar. Hoje é 2 de novembro. Meu editorzão que escreve essas frases. Olha que lindo. Boa tarde, Nico. Tô ligadinha no BG. Descansando e te assistindo. Manda um abraço pra Eunice e a Eleni, minhas irmãs. Sim. A Eleni é vizinha do Elton Cunha. Respondendo de ontem, que eu perguntei. Abraço pra vocês. Equipe de ouro. Eni Silva, do Santa Rita. É ouro. É ouro. Hã? É ouro. Primeiro lugar o balanço. Sobe no pódio, Lamoniê. Nossa equipe é ouro. É o balanço geral. Aqui você deixa, filho. Vem com o quê? O que você falou, diretor? Olha, o diretor falou que nós somos ouro mesmo. Mais que ouro. Ele falou diamante. Aí sim, diretor. Eu sou o melhor diretor que já teve aqui na casa. Hã? É mesmo. Vamos.